Salve, rapaziada! Rapaziada, terminei o último vídeo aqui de Black Desert, tá? E aí me entregaram um boss, cara. Bem na hora que eu encerrei, sai um maluco gigante lá do meio da caverna. Cara, o maluco não morre, velho. O maluco é muito forte. Pô, eu tô muito ruim. Vamos ver. Sai, vaza. Cara, o maluco é forte, hein? Aí, fica aí. Ui, cara, vou morrer, não vou morrer, não. O pai sabe jogar. Nossa, eu vou matar ele daqui uns quatro anos, sai fora. Não dava essa tua magia, dá sim. Bota aqui. Hi! Ai, corre, mano. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Combo. Combo S mais Z. Vixe, sei lá. Já me perdi todo aqui. Caraca, tomei. Mas como é que foge mesmo? Olha o shift. Nossa, só tem a magia toda errada aqui. Tudo torto. Foi, maluco. Vamos tentar matar, caraca, mano. Vamos tentar matar, caraca, mano. Aí. Mano, tem muito HP, velho. Ah, dá pra bloquear os ataques. Não. Olha, morri. Morri não. Já tava difícil. Só o grandão. Agora tem mais um monte. Aí foge. Caralho. Caralho. Não. Por que que tá batendo na doninha? Não, não. Nessa magia não. Agora que eu tô aqui, ó. Negócio na percuda. Foge. Aí. Cara. Pô. Aí eu vacilei. Tem que matar ele? Tem. Nalhes vermelho. Ah, eu vou morrer. Não vou nada. Mas enquanto eu tô com aquela magia ali, eu fico intangível, é isso? Errei? Não. Não. Corre. Ai. Caralho. Não. Não. tem que matar ele? Não. Não. E aí. Trouxa. Uai. Então precisava chegar até o fim. Ah, ele vai ficar mais difícil ainda. Eu já tava treta, cara. O bicho não toma dano. Vamos morrer. Não, vai pra onde não? Ai, cara. É, vamos morrer. Bora. Cara, eu vou ter que tirar aquele negócio ali que não tá me ajudando em nada. Aquele negócio dos combos ali no meio da tela, velho. Não tá ajudando em nada. Oxi. Bicho, bicho, abestou agora, velho. Tá forte pra pegar. Sai, sai, sai doido. Vai acabar com tudo minhas potes. Isso, acertei tudo. Opa, ele vai descer na hora. Cara, o bicho é forte, velho. Aí não, filho. Aí você errou. Aqui vai de uma vez, ó. Não precisa desviar mais. Aí, matamos. Alvo de conclusão. Espírito, não sei o que. Tá, deixa eu ver. Apertar a tecla U. Vem aqui em UD. Guia de combate. Esconde. É isso? Não. Editar UD. Clica aqui. Tem algum botão pra salvar. Amazenar, enter. Configuração geral, é isso? É. Parabéns, subiu de nível de novo. A habilidade aprendida. Shift, Q. Depois do vídeo aqui, eu não entendo nada dessas habilidades, cara. Apertar a letra T pra ir sozinho. Bora, bora, bora. Atravessou a carroça. Cara, foi tenso aquele boss ali, hein, velho? Foi tenso. Pixe, é forte. Cara, é que na verdade é difícil porque... Ah, eu acredito que dava pra ter matado ele bem mais rápido, mas... Não... É ruim você jogar uma parada e você não tá familiarizado com os controles, cara. Você sempre joga muito... Muito ok, hein? Que isso? Construência para repetidamente. Minha energia escura começa a emanar. Aproxime-se. Aproxime-se do quê, cara? Já tô aqui. Aproxime-se do quê, daqui? Pula ali. Aperta o CTRL. Olha, firma da lei de bruma na boca. O quê? Não entendi nada. Aperta o CTRL. Apertei o CTRL. Tô voando. Aperta o CTRL. Agora aperte a parte verde do lado direito. A parte verde do quê, aqui. Procure o NPC inicial com um clique direito. Onde que é o NPC inicial? Clique direito. Clique direito. Fale com o Cliff. Cara, é muita quest de fale com o fulano, com o ciclano. Mas eu tava vendo a galera falando que basicamente até chegar no nível 60, alguma coisa assim, é pra você, pra ficar só fazendo quest. Fala com a Janete. Não, vi Janete, cara. Jarete. Equipara agora. Temporada QV. Conto, se você tem um item superior, equipei. Agora eu fiquei com quanto de PA? Com 15. Me sinto inútil, cara. Me sinto inútil. Eu acho que o que eu tô fazendo aqui. O que o negócio mandou eu ir pra... Não. Meu Deus do céu. Vamos começar com a Janete. Valeu. Procure por ramos. Tá, se vai lá na cara de chapéu. Não, dá pra ir por aqui, cara. Eu preciso que eu ir por lá. Aqui, ó. Corta um atalho aqui, ó. Ixi, os malucos regaçando aqui com o bicho. Caramba, eu mato mó rápida. O que que tem uma rica de malucro aqui pra matar um... Um passarinho? Regaça o passarinho aqui, ó. Eu tô batendo no passarinho? Será se eu tô... Tem uma rica de rica aqui. Não sei nem o que que eu tô fazendo aqui. O que que é isso aqui? Cara, será que é algum boss? Parece que tem um boss muito forte aqui batendo nele, cara. Acho que eu tô sobrando aqui na história. Sabe que pode daí? Todo mundo tá fugindo? Por que que eu vou ficar? Olha lá, ele ia pular, ó. Não sei nem que bicho que é esse. Pode, todo mundo fugiu, vamos fugir também. Aí. Ah, o bicho não me dá dano. Será que eu não tenho nada a ver com esse rolê aqui? Não aparece barra de HP dele pra mim, não aparece nada. Acho que eu não tô fazendo é nada aqui, tô vacilando. Tá com uma camomã grande, cara. Morreu? Morreu. Tem um maluco igual um doido ali, deve tá catando um item. Pra mim não aconteceu nada. Finge como se eu não tivesse... Eu nem passei por aqui. Olha o cavalo bugado ali, olha o cavalo. Aquele é o cavalo do skatista, ó. Tava elogiando o jogo até agora pra ser um skatista aqui. Pô, mano. Aí é o osso. Ah, eu fiquei meia hora matando o bicho ali, cara. Não ganhei nada. E ainda concorro a uma chance de ganhar 3 mil pérolas. Bicho, ó. Ó os AdSense dentro do jogo. Registre, curte, comenta na galeria de fotos pra ganhar caixa de chacatu. É uma caixa de chacatu. E aí, Hans? Missão concluída. Nome da missão Balenos. Rumo a Velia. Bora. Cara, se eu apertar o R e pula... Não é o caso. Por que a hell é essa vila ainda em este estado? Eu ouço isso, eles ainda estão draftando soltas. Como é que você, esse cara não mexe a boca. Ele só fica falando e já era. Se eu segurar o R aqui... Então, peraí. Tá engraçado a parada. Não tá engraçado não. Deixa eu pular a parada aqui. Prender o carecão. Mesmo após nós deveríamos viver a vassoura. Pular. Pronto. Uma queda de FPS, mas voltou. Tá, é pra falar com o alquimista. Cara, eu queria umas magias da hora. Não dá pra pular isso aqui, não. Não dá pra falar com o alquimista. A alquimista começa com a entender os princípios fundamentais de todas as coisas. Tudo existe, baseado em... O que está acontecendo? Olha, essa staffa está formada... Começou. Minus amigos, não se panique. É apenas uma pequena quantidade de energia. Por alguma chance, é lá um estranho entre nós. Muito obrigado. O que você vai me dar? Ponto de contribuição XP. Me dá uma armadura aí. Me dá uma camisa aí. Um... Um chinelo. Porra, me dá XP, cara. Dez de XP ainda. Falar com o Eileen, filha de Alustin. Falar com o Eileen, filha de Alustin. Bora. E aí, Eileen, filha de Alustin. É, quando os moleques vai misturar as bebidas aqui pra fazer um corotinho, também dá errado, mano. Vai fazer o chevette. Mãe que faz tudo errado. Fica ruim pra porra. Tô ligado, eu conheço vocês. Eu sei que vocês têm um maluco da turminha que é o que... O que acende na argila, né? E tem o outro que fica responsável por fazer os goró. Ligado que sempre tem. O que fica na churrasqueira. E se misturar, se o da churrasqueira for pra fazer o gorózinho, fazer o goró e fica ruim. Se o da... Se o que faz o preparo na argila for pra churrasqueira, queima a carne. É, aqui na turma também é assim. Aqui os moleques é assim também. Tem que ser o cara certo pra cada coisa. Senão, fudeu. Mano... O jogo é só quest. Corre pra lá, vem pra cá, vai pra lá. Acho que daqui uns 500 vídeos nós vamos chegar numa parte interessante. Entra na zona de combate. O que eu vim pegar aqui? Pegar a abelha. Não. Matar a abelha. Vamos. Procure por antena de besouro. Antena de besouro? Abelha parasida. Peguei. Aí, ó. Ah, dá pra pular aqui já. Por que eu pulei o muro se dava pra ele pular? Mas tá bom. O importante é que a gente trouxe o gorózinho da moça aqui, ó. Apertar o R, sair, já era. Bom, gurizada. Esse aqui foi mais um episódio aí da nossa saga. É uma saga? Sei lá se é uma saga. Tentando ser alguém no Black Desert. Será? Cadê? Ah, apertar a letra T, ele vai sozinho. Não, não vai porque eu não marquei a missão. Ah, agora marcou a missão sozinha. Bom, é isso daí, rapaziada. Não esquece de tá deixando aquele like pra tá ajudando a gente aí. A gente tá tentando trazer jogos diferentes pro canal. Ó, vou até rezar aqui pra ver se o vídeo vai bem. Você arrependeu, filho? Mano, deixa o like aí. Ajuda. Ajuda a gente a dar uma força. Se você é jogador de Black Desert, mano, chama a gente aí no PV aí pra ver se ensina alguma coisa nesse jogo aí, porque eu tô full perdido, cara. Eu não entendi nada. Esse aqui é o meu bonequinho. Quando você chegar perto, ele fica olhando pra você com mó cara de bobo, assim, ó. Aí, ele vai dar tchau aí, irmão. Valeu, rapaziada. Dez aí. Fui! Fui!